Quando dou por mim para ti Nos meus próprios pensamentos Digo frases sem sentido Quando nos meus próprios pensamentos Digo frases sem sentido Quando me afundo e venho No teu olhar espantado Quando não estás a meu lado E a sós contigo Passeio Quando não estás a meu lado E a sós contigo Passeio Quando escuto a tua voz Dando aos meus versos sentido Quando é o coração perdido Olhos cerrados assim E o poeta que eu não sou Vem chorar dentro de mim E o poeta que eu não sou Vai chorar dentro de mim Aplausos 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 Aplausos